Santa Catarina, um estado de vanguarda, o mais feliz do Brasil. Referência em bem-estar e qualidade de vida, com os melhores indicadores em educação, saúde, segurança e infraestrutura. Aqui, temos 11 das 50 melhores cidades para se viver no país, segundo o levantamento da revista Isto É, estado com a menor taxa de desemprego e que oferece as melhores condições para a população se desenvolver no mundo do trabalho. Referência em turismo é o melhor estado do Brasil para se viajar. Também é protagonista no cenário nacional de startups, com um completo ecossistema de ciência, inovação e tecnologia. Este estado pujante conta com a força do sistema ACAF. Resultado da união de 14 instituições de ensino superior comunitárias. Somos Católica de Santa Catarina, FURB, UDESC, UNIBAVE, UNOXAPECÓ, UNESC, UNIARP, UNC, UNIDAVE, UNIFEB, UNIPLAC, UNIVILLE, UNIVALLE e UNOESC. Decentralizadas em todas as regiões de Santa Catarina, nossas universidades e centros universitários são verdadeiros pilares do desenvolvimento socioeconômico, cultural, esportivo e ambiental, protagonizando a transformação de vidas e cenários. Nossas instituições nasceram do anseio da sociedade civil. A receita das mensalidades é reinvestida na qualificação do ensino, no avanço da ciência e em diversas ações que beneficiam milhares de pessoas todos os dias. 142 mil estudantes 10.522 professores 7.125 colaboradores 2.604 laboratórios de ensino 155 bibliotecas com mais de 3 milhões de títulos 2.735 alunos em projetos com a comunidade 95 cursos de mestrado 40 cursos de doutorado 3.501 projetos de iniciação científica 91 patentes e registros 473 negócios incubados 1.456 doutores em atuação na graduação 1.322 professores em programas de mestrado e doutorado 445.841 atendimentos em clínicas de saúde 32.393 atendimentos em odontologia 55.423 atendimentos em fisioterapia e reabilitação 30.742 atendimentos em psicologia e psiquiatria 28.713 atendimentos jurídicos 1.793 estudantes com apoio financeiro em pesquisa 220 acordos internacionais referência na formação de professores na educação básica e referência nacional e internacional no desenvolvimento de ciência e tecnologia A ACAF é sua, é nossa, é um patrimônio de Santa Catarina E o que nós fazemos impacta diretamente no presente e no futuro das comunidades Quem sonha, faz a CAF Quem realiza, também Obrigado por assistir... ... ... ... Obrigado.